melhor e isso aqui na região de santo hipólito olha só que bacana que maravilha de rio rio das velhas estamos tentando pegar um peixinho aqui mas por enquanto tá difícil não tá muito bom para peixe agora não hein mas se deus eu não vou pegar vamos pegar um peixinho beleza peixinho bonito bacaninha para nós fazer aquele frito legal eita o processo aqui bem complicado olha só lá no fundo lá o riozão bonito que beleza é isso aí gente boa você que não é inscrito no canal se inscreve aí canal pesca da boa se inscreve ative as notificações para receber vídeos novos é mesmo que a gente for fazendo a filmagem a gente vai colocando no canal eita o galera aqui o trem é tão bom que eu já vi até até um coelho do mato aqui pertinho de mim quando me viu mas foi um carreirão daqueles que eu vou te falar chegou a levantar poeira coelho do mato é isso aí gente quero aproveitar para deixar uma dica também para vocês é o seguinte preserve a natureza não destrua a natureza preserve a natureza é vida a natureza é vida tanto para nós quanto para os animais para vocês deixa eu olhar para o chão aqui porque o terreno aqui tá acidentado mesmo aí estamos chegando aqui onde eu vou fazer a minha pescaria peguei dois mandinho e agora vou tentar com isca artificial né com isca artificial vou tentar aqui para ver se eu conseguir pegar alguma coisa na isca artificial é isso aí galera gente boa estamos juntos aqui no canal pesca da boa se você não inscrito se inscreve lá por favor ative as notificações para que a medida que a gente for colocando vídeos novos no canais você venha a ter a notificação de um vídeo novo no canal pesca da boa é isso aí gente se eu conseguir pegar alguma coisa aqui na isca artificial vou fazer a filmagem aqui mostrar beleza valeu galera e aí